Quero chamar a sua atenção, tem uma notícia que vocês não vão acreditar. O Ministério da Educação distribuiu para instituições de ensino da rede pública um livro com trechos explícitos de atos sexuais. O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório, foi incluído pelo MEC no Programa Nacional do Livro de Material Didático, ainda na gestão passada, de Jair Bolsonaro, em 2022. A polêmica veio à tona depois de Janaína Venzon. Ela é diretora de uma escola localizada em Santa Cruz do Sul, expor a sua preocupação com o conteúdo da obra. Essa publicação contém ainda mais 50 trechos que incluem palavrões e referências sexuais relacionadas ao protagonista e seus pais, além de tratar do consumo de drogas. Vou começar essa rodada com o Cristiano Beraldo. Beraldo, eu li alguns trechos dessa publicação, desse livro, várias referências sexuais, linguagem explícita, muitos palavrões. Enfim, queria pedir sua análise acerca dessa obra. No que um livro como esse contribui para o desenvolvimento dos jovens, dos adolescentes? Olha, não tem como não ficar chocado, qualquer pessoa que tenha o mínimo de decência, não tem como não ficar chocado que, de repente, professores estão indicando um tipo de literatura que traz um cunho tão explícito do ponto de vista sexual como esse livro. E aí a gente vai, juntando as peças, Caniato, a gente vê que o jovem, ele passa pela escola e aí, em muitos casos, hoje, arrisco dizer que talvez a maioria dos casos, ele está lá para aprender de quem não aprendeu. A gente tem uma clara decadência na qualidade do que é ensinado. Ninguém mais sonha em ser professor, ou, claro, você tem ali um grupo de heróis que valorizam a profissão, mas você não vê mais a atividade de ser professor valorizada nos jovens que estão se formando. Por quê? As notícias que temos de professores desrespeitados dentro de sala de aula são muito recorrentes. De repente, ser professor no Brasil virou uma atividade perigosa. Quantos e quantos vídeos circulam pela internet de alunos ameaçando professores? Então, obviamente, é um desestímulo para que aquelas pessoas vocacionadas, preparadas, realmente sigam esse caminho, até porque a remuneração hoje de um professor, sobretudo de rede pública, já não permite mais que ele consiga organizar a sua vida, progredir na vida só com aquele salário. Ele é professor aqui, é acolá, faz um bico ali, faz uma aula particular e vai tentando sobreviver. Então, você não tem também um clima positivo para o professor nessas circunstâncias. Aí você tem o aluno que sai dessa realidade, Caniá, e vai para a realidade, aonde agora fumar maconha está liberado, está legal, está legal. Aí o que resta a ele? Enfrentar a realidade, aonde ele vai ter que entrar no mercado de trabalho extremamente disputado, que para que ele possa progredir, ele vai ter que lutar muito, se dedicar, estudar, se preparar e vai ver os salários que são pagos hoje pelo mercado em geral. Quando você vai para uma cidade grande ou média, se um jovem resolve casar, ter filhos e quer comprar um imóvel, quanto é que ele vai gastar? Aí você compara qual é o salário inicial de alguém que está ali nos seus primeiros anos de carreira para um custo de um imóvel. Aí é o custo do imóvel, é o custo do carro, é o custo do jantar, aí tem que passear, aí tem que cuidar dos filhos, não quer mandar para a escola pública, aí tem que pagar a escola privada, a creche, isso e aquilo. Aí ele chega à conclusão de que a vida é simplesmente inviável no Brasil para quem está começando do zero. Aí o que resta a ele? Resta essa sensação que o Mota mencionou, essa vitória de momento, essa sensação de que ele tem algum tipo de satisfação, quando na verdade aquilo é somente um instrumento para maquiar toda essa tragédia que foi a vida dele até aquele momento. Então realmente, quando a gente vê notícias como essa, a gente vê que está coroado aqui o objetivo de transformar essas novas gerações em gerações completamente despreparadas e com as piores referências possíveis do mundo. Pois é, o controverso livro distribuído pelo MENC para escolas públicas. Zé Maria, diante da surpresa e repercussão negativa, o que lhe parece? Foi um erro de quem aprova esse tipo de material? Não houve a verificação adequada ou não? Na verdade, houve o entendimento de que esse livro poderia colaborar com a formação de jovens e adolescentes? Pois é, olha, eu vi a publicação e devo dizer, honestidade intelectual, ali não tem nada que o aluno não vê no dia a dia, os palavrões que ele escuta no dia a dia, e é muito menos do que os próprios alunos daquela idade veem na internet. A internet é um mundo aberto, onde existem coisas absurdas e o pai não tem como acompanhar. Eu conheço pouquíssimos pais que colocam um sistema de acompanhamento no computador, no celular dos filhos. Os filhos menores, não estou falando de menor de idade, não. Menor de sete, oito anos, ainda existe a possibilidade de acompanhamento. Adolescentes, jamais. Não há como controlar. Eu quero dizer o seguinte, isso aí, para um livro didático, é um erro. Porque o livro didático é um exemplo, é uma figura. É uma postura diferente do dia a dia e diferente do que o aluno vê na internet e no dia a dia. Até para ele sentir que aquilo que ele viu na internet, que ele viu no dia a dia, os palavrões que são falados normalmente no recreio, isso não é o padrão. O padrão é aquilo que vê na escola. Eu acompanho muito esse processo de educação no Brasil, leio muito, acompanho todos os papers que são feitos pelo IPEA, que são materiais muito bons avaliando ali, coisas práticas e evolução, e fico impressionado. A minha mulher foi diretora há muito tempo de uma escola pública aqui em Brasília, durante doze anos, acompanhou o trabalho dela, a evolução de tudo, e sempre achei muito esquisito como os meus filhos matriculados numa escola boa daqui de Brasília, particular, não tinham acesso a computador, não levavam um computador para a escola. Eu tenho impressão, isso foi há muito tempo, né? Eu já falava isso. Estamos falando de vinte anos atrás. Eu já achava que ao se matricular numa escola, o aluno teria um computador com todo o conteúdo, né? Porque é a realidade. Mas não. Hoje o professor disputa a atenção de um aluno que vê o mundo através do computador com um giz. Aliás, houve uma grande evolução, pelo menos aqui em Brasília, na educação. Acabaram com o giz. Agora é uma caneta. Uma caneta num quadro, não é mais quadro preto, mas um quadro branco. Foi a única evolução no processo educacional brasileiro. Olha que coisa ridícula. Nós estamos vendo uma educação afastada, separada da realidade do aluno. Hoje, num computador, você tem acesso a aulas de Harvard, você tem acesso a aulas do mundo inteiro, em qualquer língua, e o professor com uma caneta nova na mão lá, hidrocolo, não sei como é exatamente o nome, porque não se usa mais giz. A grande novidade do processo educacional. Algumas escolas estão engatinhando, tentando jogar a realidade. E mais, é um método de ensino, ainda é Paulo Freire, não tem como fazer um processo educacional nos moldes do Paulo Freire. Hoje, o mundo evoluiu. Nem é questionar a ideologia do Paulo Freire, mas sim a técnica aplicada. É preciso adequar a escola, o ensino, a realidade. Conversei com o Mendonça Filho, que está fazendo isso para aprovar a modernização do ensino médio, está tendo dificuldades. É preciso modernizar. O aluno, hoje, quando ele entra, ele não tem que ter um conhecimento de todas as áreas, mas nós temos habilidades específicas. Quando alguém me diz, fulano é inteligente, eu pergunto, tem que? Cada um de nós temos uma inteligência. Ninguém é universal. Tem a inteligência específica. E a escola não percebe isso e trata todos iguais. Não são iguais. Nós não somos iguais. Veja bem que aqui nessa tela, que os senhores estão vendo, nós não somos iguais. Não temos pensamentos iguais. Agora, imagina uma escola com 40 alunos numa sala de aula e o mesmo método. E um método antigo, em que a pessoa se vê numa escola como se estivesse voltando ao passado. Isso é errado. Sobre o livro didático, há uma disputa intensa em colocar um livro na distribuição da escola pública. E não pensem que essa disputa é pura ideologia, não é nada disso. É dinheiro, money. Porque dá muito dinheiro. Um livro didático tem um cliente correto, certo, que paga ali, que é o Estado, e distribui por todo o país. Como é que é o processo? Apresentam os livros, tem uma comissão, e essa comissão, apesar de ser no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas ela já veio de outros governos. A comissão analisa, então, a comissão para cada série, e tem milhares, sei lá, de livros, e elas leem todos e observam todos e definem. E eu fico pensando como um livro desse passa pelo crivo e pela decisão de uma comissão de uma forma tão simples assim, né? É de ficar, assim, ruborizado. Pois é, justamente muitos questionamentos se não acabou passando por alguém, porque em uma administração mais conservadora, certamente, alguns ingredientes que constam nesse livro não passariam pelo crivo dessa comissão. Agora, Mota, além das questões que envolvem a linguagem sexual e esses exemplos de experiências sexuais que estão descritos no livro, também tem situações ligadas ao consumo recreativo de drogas, maconha e cocaína. Qual é o seu ponto de vista, hein, Mota, em relação à escolha desse título para a rede pública de ensino? Bom, eu vou começar dizendo o seguinte, esse livro tem passagens que são tão indecentes, grosseiras, que a gente não pode ler aqui no ar, né? Então, nós não podemos ler aqui no ar dada a natureza grosseira dessas passagens. Imagine esse livro sendo oferecido para um aluno de uma escola, oferecido pelo governo. As nossas crianças deveriam estar lendo Machado de Assis, Fernando Sabino, George Orwell, C.S. Lewis, Jorge Luiz Borges, autores clássicos, grandes pensadores que enriquecem a mente e elevam a alma. As nossas crianças deveriam ler livros bons. Essa é uma questão que ultrapassa esse caso. esse caso é bizarro que a gente está discutindo aqui. Mas o que a rotina é que dão para as nossas crianças livros ruins. Elas não conhecem as grandes obras da humanidade, nem daqui do Brasil. São livros assim que saem não se sabe de onde, não se sabe bem por quê. Eu quero dar parabéns à diretora, essa diretora da escola que denunciou esse absurdo. E é importante a gente lembrar, não é papel do Estado ensinar as crianças sobre comportamento sexual. Esse papel é dos pais, é da família, porque comportamento sexual tem a ver com moral. E a transmissão dos valores morais é responsabilidade da família. não pode ser delegada ao Estado de forma nenhuma. E a gente reconhecer que esse livro tem passagens grosseiras, indecentes, isso não tem nada a ver com ser moralista. Pelo contrário, é uma posição que reconhece que o sexo é uma coisa muito importante na vida humana. É uma posição de quem está observando uma sexualização precoce das nossas crianças, de todas as formas. há ativistas políticos que fazem disso a sua causa. E isso acontece no Brasil e está acontecendo nos Estados Unidos também. É importante falar com as crianças o mais cedo possível sobre sexo e falar desta forma que a gente está vendo. O nosso sistema de ensino é uma máquina de doutrinação ideológica. Mesmo quando nós elegemos um governo conservador, o governo é o piloto de um navio enorme. Esse navio é o mesmo da administração anterior. Essa engrenagem que não só seleciona livros didáticos, ela resolve também o que vai ser ensinado, qual é a quantidade de aulas que vai ser dedicado a cada matéria e o resultado disso a gente pode ver. Porque essas políticas, a política que selecionou esse livro aqui é a política que ocupou majoritariamente o governo federal brasileiro no século 21. São 16 anos dessa política. Em 2026, quando terminar o atual governo, terão sido 20 anos. Terá sido mais tempo do que Getúlio Vargas esteve no poder. 20 anos é o tempo de você pegar um bebê, colocar na creche e sai um adulto formado do outro lado. Formado em que? Em pornografia, em uso de drogas, numa visão de que a sociedade deve tudo a ele, todas as coisas têm que cair do céu e o crime não é nada demais, o criminoso é um coitadinho. Essas são as lições que o nosso sistema de ensino em cena. Pois é, Programa Os Pingos nos Is, estamos repercutindo nessa informação, distribuição feita pelo MEC de um livro que se utiliza de linguagem sexual e exemplos de experiências sexuais, além do uso de drogas. Essa informação veio à tona após o alerta feito por uma diretora de uma escola da região sul do país. Agora, Cristiano Beraldo, olha só, tem uma mensagem muito boa da Margarete Tavares, tratar de sexo, sexualidade, início da vida sexual ou até drogas é papel da família. Agora, eu vejo, Beraldo, muitos intelectuais criticando artistas, cantoras que tratam de questões ligadas a sexo, letras picantes, dizendo que esse tipo de comportamento estimularia a sexualização de crianças e adolescentes. Agora, quando isso é feito dentro de sala de aula, com a anuência de gestores na área da educação, a gente pode observar que tipo de consequência, Beraldo? É uma tragédia social, né? O Zé mencionou, né, que essa, o que está relatado no livro, na verdade, está incorporado no cotidiano dos jovens, seja na hora do recreio, seja pela internet e tal, e tem razão, sempre foi assim. Mas, o Zé, meu pai é de Pouso Alegre, minha mãe é de Santa Rita do Sapucaí. Eu nasci numa cultura familiar aonde, se eu ousasse repetir em casa as coisas que eu ouvia ou, eventualmente, até algum comportamento que eu tinha na escola, e olha que eu estudei no Colégio Santo Agostinho no Rio de Janeiro, que é extremamente rígido. Eu estava liquidado. mas não tinha. Não, porque viaja bem, porque olha só. É exatamente, Geraldo, é exatamente o paralelo que eu fiz, o paralelo das ruas e o livro didático, que é o padrão, que seria ali o norte, a âncora, que o aluno tem que entender que existem mesmo palavrões, não tem como, mas o livro didático é o norte, é o caminho, é de onde pode ir a onde pode ir. quer dizer, você não fala as mesmas palavras quando está na igreja, quando está, então assim, o jovem, ele não pode achar que os palavrões, o comportamento dele nas ruas, pode ser o mesmo comportamento numa igreja ou numa sala de aula. e o livro didático, ele traça este padrão. Não, exatamente, e aí de mim, pois é, aí de mim, na minha época de escola, se eu desrespeitasse um professor ou uma professora dentro da sala de aula, porque quando a escola comunicasse meus pais deste evento, eles em momento algum iam falar, ah, meu filho, poxa, essa professora malvada que fez bullying, não tinha esse papo. A professora e o professor, a escola como instituição, era parceira na criação e sobretudo na formação das crianças. Quando a gente vê esse tipo de conteúdo sendo passado por aqueles que deveriam ser a referência do aluno que é o professor, você naturalmente está estimulando um comportamento que tem como resultado a derrocada da família. Você está estimulando um comportamento sexual promíscuo, porque é disso que se trata esse livro, de jovens que correm um risco aumentado de se tornarem pais e mães ainda adolescentes sem a menor condição de criarem a si próprio, quanto mais um filho. E aí você vai formando geração após geração de pessoas que não têm nenhuma referência do que é uma família estruturada, uma família de verdade. E aí o que resta a essas pessoas? A irem às ruas, encontrar um traficante, comprar um baseado e fumar. E a gente volta àquilo que o Mota afirmou aqui, essa sensação, momentânea, passageira, de uma vitória diante de um mundo que simplesmente não evolui para aqueles que não sabem como lidar com o mundo. Outro dia, eu fiquei assim, observando a reação de algumas pessoas que no ambiente de trabalho tiveram que ser enquadradas em razão de um problema criado para a empresa. Veja, os funcionários diante de uma postura inadequada criaram um problema para a empresa. Ao serem confrontados e cobrados de uma postura profissional, os jovens vieram às lágrimas. Eu não consigo entender uma coisa dessa. Quer dizer, você vai trabalhar e aí quando você é confrontado com um dado concreto da realidade, fruto da sua falta de ação ou da sua ação errada, você vai chorar. eu realmente estou assim, muito preocupado com o que está acontecendo hoje com a juventude brasileira, porque eu não estou vendo a força necessária para que nós como sociedade possamos nos unir e nos fortalecer para vencer os desafios que temos. Se nós não tivermos uma geração muito bem formada, muito aguerrida, que saiba valorizar aquilo que realmente é importante, nós estamos liquidados como nação.